Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 ele foi retirado e agora sim estará retornando ao game, então isso é bem interessante. E o próximo da nossa lista é o Benjamin Moncandio, eu não sei se ele está ainda no PES 2020, eu acho que não, né pessoal, mas no PES 2019 eu usei bastante a cópia de base dele, ele é um jogador camaronês e atualmente se encontra no Racing Futebol Clube, no Racing Clube de Lens, que é como a equipe se chama, né pessoal, que é uma equipe da Superliga da Argentina, atual campeã da Liga Argentina, né pessoal, que agora fez essa grande contratação e se o Moncandio, que atuará sim em uma equipe que tem a sua liga totalmente licenciada, então sim, ele é outro jogador que estará retornando ao game já com sua face sensacional, que é bem realista, bem parecida com a dele. E o próximo da nossa lista, pessoal, é o Enre Solak, eu acho que é assim que se pronuncia o nome dele, né pessoal, o jogador turco que atuou por muitos anos lá no Galatasaray, muitas outras equipes e atualmente joga no La Corunha, pessoal, e sim, será incluído com a DLC 4.0. Ele que também tem uma face bem bacana, é uma face um pouco antiga, mas dá para perceber sim que pelos detalhes é uma face, entre aspas, licenciada, né pessoal. É claro que uma nova, se fosse incluída, seria bem melhor, mas essa face também não é de se jogar fora. E o próximo, pessoal, é, eu acho que é, o nome dele se pronuncia Pedro Crivella, ou Crivella, eu não sei, pessoal, mas ele é um jogador espanhol que atua atualmente no Liverpool, pessoal, e sim, será incluído com a DLC 4.0. Essa face dele que ficou sensacional, né pessoal, que vocês estão vendo na tela, que estará sim chegando também com a DLC 4.0, que estará voltando ao game. Ele que é um jogador novo, né pessoal, de pouca idade, uma promessa ainda, né pessoal, estará sim voltando ao game com essa atualização. E o próximo é o argentino José Sosa, pessoal, não sei se vocês conhecem esse jogador, mas ele tem uma face um pouco antiga, né pessoal, que vocês estão vendo aí na tela. Atualmente ele joga pelo Trubzon Bora, eu acho que é uma equipe da Turquia, eu não sei, mano, é uma equipe da Europa, de um país, eu já ouvi falar nessa equipe, porém eu não me recordo agora qual é o país em que ela atua. Ele é um argentino, pessoal, de 34 anos de idade, e exatamente, pessoal, essa equipe é uma equipe turca de futebol, e sim, terá o Sosa, né pessoal, o Sosa terá sim o retorno desse jogador que se chama José Ernesto Sosa. Já jogou em algumas equipes, né pessoal, e agora sim estará no Trambzospor, eu acho que é assim que você pronuncia o nome dessa equipe. E agora, pessoal, vamos para o próximo, mais um argentino, eu tenho certeza que a maioria de vocês conhecem ele, porque já atuou no Cruzeiro, no Santos, sim, é o Walter Montijo, pessoal, sim, o argentino que também teve uma face quando jogou aqui no Campeonato Brasileiro, eu acredito que no PES 2014 ele teve a sua face incluída, e ele joga assim no Universidade de Chile, pessoal, a equipe chilena que temos sim presentes no game, né pessoal. Sim, aí teremos o Walter Montijo voltando ao game, pessoal, isso é bem legal e bem interessante, porque ele é um grande jogador que muitas pessoas se recordam dele das equipes dos tempos que ele jogou aqui no Campeonato Brasileiro, atualmente joga lá na Liga Chilena, e sim, será muito bacana ter ele de volta ao game. E o próximo na nossa lista, pessoal, é o Pablo Daniel Osvaldo, eu não sei se vocês se recordam dele, mas ele jogou bastante lá na Liga Chilena, lá na sua seleção, né pessoal, na Itália, ele jogou bastante na Itália, se eu não me recordo, eu não sei se ele já jogou pelo Paris Saint-Germain, mano, mas talvez foi por uma equipe grande, se foi Roma, ele jogou por uma dessas equipes que eu não me recordo agora, mas sim, ele atuou bastante na sua seleção italiana, atualmente ele joga pelo Clube Atlético Banfield, né pessoal, que é uma equipe que não é conhecida, é uma equipe do Campeonato Argentino, que eu tenho certeza que vocês não conhecem, né pessoal, mas sim, é um jogador que, se vocês forem um pouco mais antigos, lembrarem lá pra época de 2003, 2002, vocês vão se lembrar desse jogador que já foi até o camisa 9 da seleção italiana, não nas suas épocas de glória, né pessoal, mas sim, foi um dos titulares que atuou pela seleção entre essas épocas. E mais um jogador que voltará, pessoal, com a DLC 4.0, tenho certeza que você conhece, né cara, você que acompanha o Campeonato Brasileiro, você já ouviu falar nesse jogador, pelo menos no mínimo, né cara, você já tem que ter ouvido falar nele, que é sim, o Arouca, né pessoal, o Arouca sim, que é a nova contratação do Figueirense, já atuou pelo Fluminense, São Paulo, Palmeiras, Santos, e sim, pessoal, estará retornando ao game, ele que sim tem uma face, que é o seu estilo antigo, desde quando ele jogava lá no Santos, né pessoal, tanto que ele foi sim transferido para o Palmeiras no game, ele mudou o seu visual, ficou um pouco mais parecido com o Zé Roberto, mas sim, o seu estilo ainda continuou, e eu acho que assim que ele for incluído no game, esse visual ainda permanecerá, né pessoal, esse visual que eu acho que ele usava lá em 2012, 2011, quando jogava pela equipe Santista, mas sim, mesmo assim, é uma face que é bem bacana, é uma face bem legal, não é uma face ruim não, seria bem bacana que eles mantessem essa face e mudassem o seu estilo de cabelo e barba, que assim ficaria bem parecido com o real. Só sei que o Aroukazin irá jogar a segunda divisão do Campeonato Brasileiro pelo Figueirense, equipe que atualmente temos licenciada também no PES 2020. E vamos lá pessoal, vamos falar mais um, que eu não sei se vocês, ou assim, com a boa parte da galera vai lembrar desse jogador, né pessoal, que surgiu como promessa lá na equipe do Borussia Dortmund, que é o Julian Eigo, né pessoal, se eu não me engano ele estava assim emprestado, atualmente ele joga no Benfica, eu não sei se ele está emprestado, se ele ainda pertence ao Borussia Dortmund, mas exatamente ele está no Benfica, equipe que temos licenciada no game, né pessoal, e ele surgiu como uma promessa, tem 24 anos de idade atualmente, e ainda tem muito futebol a mostrar, né pessoal, então sim, ele tem uma face sensacional da época em que o PES tinha parceria com o Borussia Dortmund, ele teve sua face digitalizada no game, então tenho certeza que a face dele retornará assim com o próprio nome dele, assim com o próprio jogador, também teremos a face dele chegando ao game, essa face que é sensacional. E o próximo pessoal, eu lembro desse jogador lá quando atuava no Paris Saint-Germain, pessoal sim, jogou pelo Milan também, já jogou por algumas outras equipes, que é o Jeremy Menez, jogador de 32 anos de idade, né pessoal, atualmente ele joga no Paris Football Club, se eu não me engano é uma equipe da segunda divisão da liga francesa, né pessoal, que temos sim licenciado no PES atualmente, e sim teremos a recolocação desse jogador no game, ele que já atuou alguns anos atrás, ele que já esteve licenciado com essa face sensacional que vocês estão vendo aí na tela, será assim, recolocado no game, e tenho certeza que vai ser bem legal ter ele, ele já está com a idade bem avançada, porém, quando ele jogava lá no PSG, cara, ele era bem apilão, mano, ele era bem da hora com seus overall 82, 83, ele era bem rápido e jogava pra caramba, eu não sei com qual overall a Konami irá recolocá-lo no game, eu acho que ele não está tão bom assim, a idade chega, é claro, ele não está tão bom como já foi anos atrás, mas vai ser bem legal ter o retorno desse jogador de volta ao game. E o penúltimo jogador dessa nossa lista, pessoal, é simplesmente ele, outras vezes que vocês conhecem, já ouviu falar, estão cansados de ouvir ele falar, é claro que de uns tempos pra cá, né pessoal, ele deu uma sumida no mundo do futebol, teve passagens pela MLS, segunda divisão da Premier League, que é sim, Wayne Rooney, né pessoal, ele estava jogando na MLS, e teve sim o seu, a sua contratação feita por parte do Derby Cow, e ele atuou lá como jogador e também como treinador, e sim, ele já fez sua estreia, já está jogando pela equipe que temos também licenciada, com os seus jogadores licenciados, sua equipe genérica no PES, e pode ter certeza sim que o Wayne Rooney estará sendo incluído na DLC 4.0, apesar de não termos a equipe licenciada, todos os jogadores das equipes da Premier League e também da Liga Inglesa no geral são licenciados através do Vifi Pro, então pode ter certeza que o Wayne Rooney estará retornando ao game, agora ele está com um visual um pouco diferente, está um pouco barbudo, e esse visual dele que temos no PES é um pouco antigo, mas de qualquer forma vai ser bem legal termos esse jogador retornando ao game. E por último, né pessoal, ele, simplesmente ele, Zlatan Ibrahimovic, né pessoal, ele que jogava no LA Galaxy, equipe da MLS também da Liga Estadunidense, que não temos licenciada no PES, não temos nem sequer a genérica Liga dos Estados Unidos presente no game, então é claro que o Ibrahimovic, já algumas versões, desde quando saiu do Manchester United, não se encontra presente no PES. A face dele que já tínhamos naquela época já era muito legal, muito parecida, e que vai ser bem interessante termos ela de volta no PES 2020. Acredito eu, é claro, obviamente com essa parceria que temos entre Milan e Konami, né pessoal, uma parceria bem sólida, que talvez no Futuramente teremos uma nova face para ele, uma face digitalizada, quem sabe. Mas sim, de qualquer forma, seja com uma face nova ou não, o Zlatan Ibrahimovic estará retornando já na próxima atualização do game, e isso tudo é bem interessante. E aí, faltou algum jogador eu falar nessa lista? Bom, eu falei bastante, né, falei mais de 10 jogadores, né pessoal, no total eu falei 12 ou 11 por aí, né pessoal, então eu falei bastante jogadores que estarão retornando, muitos jogadores bem populares, se você conhece a maioria deles, se não conhece, né mano, pode ter certeza que se você irá pesquisar um pouquinho sobre ele, irá sim gostar bastante dele, irá sim utilizar a maioria deles, pelo menos. Bom pessoal, ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido do vídeo de hoje, mais um vídeo falando informações sobre a DLC 4.0, eu tenho certeza que o vídeo de hoje foi bem bacana, é uma coisa que eu queria trazer para vocês, um vídeo falando sobre jogadores que estarão se envoltando, porque eu nunca fiz isso, né pessoal, jogadores que estarão se envoltando ao game, depois de algumas versões, jogadores que não estavam presentes, e com a atualização eles serão colocados novamente. Bom pessoal, não se esqueça de deixar o seu like, também de se inscrever no canal, para não perder mais nenhum vídeo que eu tenho para trazer para vocês, eu vou ficando por aqui pessoal, até a próxima, e falou! Tchau, 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 tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma